Cumprimento a todos que estão nos visitando no dia de hoje na Galeria Marina Silva, cumprimento a imprensa, enfim, cumprimento os queridos servidores dessa casa que fazem tudo acontecer aqui. Sem vocês, nada disso aqui existiria. Então, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, fazer aqui uma breve fala, pela oportunidade, governador, de estar aqui, vivenciar esse momento tão importante, governadora, governadora também, não é vice não, vocês dois são uma pessoa só, o governador sempre frisa isso, não é vice não, é governadora também, de um momento tão importante onde estão aqui as instituições mais importantes do nosso Estado e que faz, doutor Lovisário, tudo acontecer. Para mim é um privilégio ímpar. Então, dizer da nossa felicidade, dizer a todas as pessoas que visitam a nossa casa que sejam bem-vindos, serão sempre bem-vindos. Eu estava aqui, minha amiga Joelma está aqui, eu estava ali sentada, mas fui ali cumprimentar o governador, todo mundo percebeu, aí cochichei no ouvido dele, governador, a nossa ponte de Rodrigues Alves, os carros estão caindo lá na nossa ponte. Aí, para minha surpresa e alegria, o nosso governador disse, já temos 40 milhões, é garantido. Ai, mas que alegria, o senhor me deu essa notícia. Que alegria. Dizer assim, governador, que temos muito ainda, o senhor, junto com seus secretários, com a sua equipe de governo, eu desejo assim, do fundo do meu coração, que Deus possa, primeiramente Deus, nosso governo federal também, tudo é Deus. Que Deus possa abrir as portas para o senhor, juntamente com a nossa vice-governadora, com os seus secretários, enfim, com as instituições que eu falei aqui, tão importantes, doutor Lovisari, que Deus possa abrir as portas para todas as pessoas, para todas as instituições que possam melhorar a vida do nosso povo. Falo aqui, pela saúde, principalmente pela saúde, a gente está tendo a felicidade, deputado Tadeu Açem, da nossa ponte, sou conterrânea, Tadeu Açem, do deputado Tadeu Açem, estamos tendo a felicidade, nosso governador, de estar vendo, já quase concluindo, a nossa ponte de Brasileia. Agradeço muito a Deus por isso. Também é um transtorno grande lá para Brasileia, ali para o Alto Acre, aquela ponte ali, onde já teve muitos acidentes, quando chove, fica muito, fica muito liso lá, Tadeu, a gente está tendo a alegria de estar vendo aquilo ali, quase que concluído, para o que era já estar, não vai demorar mais muito, e a gente tem essa felicidade. Por isso que eu queria ter a felicidade também, lá dos nossos amigos, porque eu sempre digo, me perdoe aí se eu me alongar um pouquinho, a gente está tendo a felicidade de estar vendo a ponte de Brasileia ser concluída, e por isso que eu também quero ter a felicidade do governador construir aquela ponte, não só, mas com a ajuda dos deputados federais, com as emendas, a gente vai ter a felicidade também agora do seu novo mandato, ver aquilo ali concluído, porque muitos carros estão caindo lá no rio, porque ali está realmente precisando ser concluída aquela ponte. Sempre eu falo que meu coração é metade Alto Acre, metade Juruá ali, porque eu morei muito tempo ali, principalmente em Rodrigues Alves, e em Cruzeiro do Sul menos tempo, mas em Rodrigues Alves muito tempo, onde meu esposo Deda se elegeu por quatro vezes prefeito daquela cidade. Então, há muitas coisas, nosso governador ainda, para melhorar. Por exemplo, deputado Tadeu também, o nosso hospital do Alto Acre, nosso governador, uma estrutura enorme daquela, mas ainda falta tanta coisa acontecer ali, já fiz indicação, fiz tantas indicações da ponte para construir, isso aí não vem ao caso, uma sandorinha sem tanto valor, mas a gente já fez tanta indicação para a construção da ponte, outros mandatos, que eu estou no quinto mandato, mas eu estou no quinto mandato, governador, esse que está com 16 anos de mandato e agora mais cinco no quinto mandato. Então, governador, para mim, o primordial, sim, para a vida, é a saúde, por isso que eu estou tocando nesse assunto, toquei no assunto do Hospital de Brasileia, eu gostaria, sim, muito que o nosso governador jogasse, sim, todas as cartas, nosso governador, para a saúde do nosso povo, para que a gente não possa mais ver tantas pessoas ligando para a gente, chorando, com dor, querendo, nosso presidente, deputado Luiz Gonzaga, que seja feita a cirurgia dele, de pedra no rim, de pedra na vesícula, enfim, tantas pessoas que ligam para a gente, chorando, querendo resolver a sua, a sua, a situação da sua saúde, e a gente, às vezes, fica sem saber o que fazer, né, para, para amenizar o sofrimento, né, das pessoas. Mas eu tenho certeza que o nosso governador, nesse novo mandato, que foi muito desafiador, seu primeiro mandato, toco aqui no assunto, que foi a pandemia, que tirou todos os esforços, né, a pandemia foi terrível, né, mas agora já amenizou, já melhorou, eu tenho certeza que o nosso governador vai jogar todos os esforços dele, para que a nossa população não venha, está ligando para a gente, dizendo que está sentindo dor, né, por isso que eu peço, assim, que o nosso governador jogue todos os esforços ali, para a cidade ali de Brasileia, para o Alto Acre, para que aquele hospital venha fazer tudo o que as pessoas precisam lá, todos os serviços, né, sai até mais barato para o governo, né, e venha fazer, zerar as cirurgias ali do Alto Acre, como do Juruá, enfim, de todo o nosso estado. Eu acho que todas as áreas são importantes, mas eu acho que saúde tem que ser a número um, meu amigo, deputado Chico Viga, eu acho que ninguém nesse nosso estado poderia estar chorando com dor por falta disso, por falta daquilo, é isso que eu desejo, meu governador, no fundo do meu coração, que Deus possa estar te abençoando assim, grandemente, para que você possa dar um banho de administração no seu quarto mandato aí. Quero aqui fazer um agradecimento, bem rapidinho, nosso presidente já está bom já de falar. Quero aqui agradecer, fazer um agradecimento, fundo do meu coração também, ao nosso secretário de Saúde, Pedro Pascoal, que fez uma visita na minha casa de apoio, na nossa casa de apoio, que eu fiz uma reforma boa agora para que as pessoas dos municípios venham, um investimento de mais de 300 mil reais que eu fiz ali naquela casa de apoio, está um lugar lindo, muito digno das pessoas que vêm dos municípios, ficar. Depois, vou botar aqui na tela, mostrar para os senhores, meus amigos, ver como é que está o nosso cantinho de amor lá. Agradecer, João Paulo, agradecer, chefe da Casa Civil, dona Doni, secretário de Saúde e o diretor da Fundação, João Paulo, que já estiveram na nossa casa de apoio. Fiz o convite ao Alisson, não deu para ele ir, mas ele, com certeza, vai depois aí. E pedir a ajuda deles, do diretor da Fundação João Paulo, do nosso secretário, Pedro Pascoal, também desejo, fundo meu coração, que vocês façam, assim, o mandato de vocês, assim, pela saúde, porque o nosso povo precisa. Minha gratidão a todos vocês, pela humildade que vocês tiveram de ir lá conhecer o nosso espaço do Cantinho do Amor lá para receber a nossa população. A humildade de vocês, tiveram de ir lá para conhecer o nosso cantinho lá que serve para tantas pessoas. Quero pedir as minhas desculpas, por favor, me desculpe, me alonguei demais, mas, governador, quando a gente começa a falar, e que tem tanta gente importante que pode ouvir os nossos anseios e que pode resolver as coisas, a gente ficava aqui o dia todo impedindo para vocês que pode ajudar a gente, que pode fazer a diferença das pessoas do nosso Estado. Muito obrigado de coração a todos vocês que nos ouviram e me desculpe por exceder a minha fala. Obrigada. Obrigada. Deus.